beleza então pessoal aqui com o nosso banco de dados criados então a gente pode voltar aqui pra cá agora e começar a trabalhar com ele tá ok? então vamos só atualizar aqui, conectando aqui o nosso banco aqui, a gente já gravou as alterações, deixa eu ver aqui é, já gravei aqui então agora tá ok, veja pessoal que se nós fecharmos esse camarada aqui e abrirmos esse cara aqui de novo vejam então que tá tudo direitinho né? então é o seguinte pessoal, o que nós vamos fazer agora? vamos colocar aqui vamos começar a fazer isso aqui funcionar, então vamos supor que o camarada o camarada tá a pessoa executou o aplicativo né? ele executou o aplicativo ele baixou lá, lá do app store se ele tem um iphone né? um ipad, ou baixou lá do google se ele tem então um android, então o que a gente pode fazer? a gente pode fazer com que é claro que a primeira vez que ele for acessar os dados dele não estarão cadastrados né? não tem dados tá ok? mas a segunda vez em diante se ele já cadastrou o nome ou e-mail, então já vai ter essas informações ali então o que a gente vai fazer? vamos botar aqui um fdquery aqui certo? que esse cara aqui é pra consultar então, tá aqui um o nome então vai ser fd consulta né? consulta então esse cara aqui vai ser então pra ele estar consultando então se a gente der aqui dois cliques aqui select asterisco from esqueci o nome da tabela rapaz o que que é isso? eventos né? é eventos eventos usaram um executor aqui olha vejo que já tem aqui ou seja trouxe um trouxe umas coisas esquisitas aqui mas ele isso significa que ele conseguiu detectar aqui, tá ok? então é isso aqui mesmo a gente pode até vir aqui o botão direito aqui ó e dar o botão direito add the files aqui pra ele poder então trazer esse cara aqui e vamos ativar a minha tabela então por default já está ativo aqui a minha tabelinha tá ok? o que que nós vamos fazer agora? vamos colocar aqui vamos colocar aqui um vamos colocar aqui um vamos colocar aqui um deixa eu ver deixa eu ver o que que eu poderia botar aqui aqui dentro então a gente pode adicionar aqui uns eu vou botar aqui um listbox agora depois eu posso estar vendo o que que nós o que que é interessante nós colocar vamos botar um listbox agora um listbox aqui tá deixa eu dar aqui um all client aqui beleza e aqui vamos adicionar aqui um item então esse cara aqui o que que eu vou botar aqui? sei lá vou botar aqui usuário 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 do celular né só usuário pronto né usuário e aqui embaixo vamos colocar o usuário literalmente até vamos fazer o seguinte aqui tem um tamanho vejo que o tamanho está meio pequenininho vamos botar aqui o tamanho aqui ó onde é que está aqui tamanho deixa eu ver aqui item 8 altura aqui vamos botar aqui 35 isso aí eu acho que está beleza bom vamos adicionar mais um item aqui e agora vamos selecionar de novo listbox vamos mudar aqui o alternate aqui para ele alternar as cores esse segundo listbox aqui eu vou apagar tudo esse cara aqui e aqui então a gente vai colocar então o nome do usuário tá vamos botar aqui um pode ser um outro label mesmo pode ser um outro label aqui daremos aqui um all client aqui para ele certo ó ocupou todo o espaço aqui e aí esse cara aqui nós vamos apagar então o seu vamos apagar aqui se bem que nós poderíamos até tirar esse label deixar só o listbox mesmo deixa eu pensar aqui o que seria melhor tá deixa eu pegar esse cara botar direto no listbox mesmo tá não tem porquê então pessoal esse listbox 2 aqui ele vai ter ele vai ter o que ele vai ele vai conter então aqui o nome do usuário certo essa é que é a ideia então botão direito aqui do mouse vamos vir aqui usando o bind visual ali aqui coisa que já ensinei também nas outras aulas né então veja que nós temos o listbox item 2 estão vendo aqui que é esse cara aqui veja que quando eu seleciono ele já me traz aqui então o que que nós vamos fazer eu vou eu vou fazer com que o nome apareça aqui dentro tá certo é essa é que essa é que é a minha ideia então o nome é botamos aqui um item data text esse cara vai aparecer aqui dentro vamos sincronizar eles aqui tá e aqui então deixa eu fazer uma coisa deixa eu apagar esse cara aqui deixa eu fazer depois na na programação mesmo peraí onde é que tá opa o que aconteceu aqui será que eu apaguei o que não devia peraí rapaz eu acho que eu apaguei o que não devia peraí peraí perdão deixa eu apagar deixa eu apagar esse cara aqui também ah eu apaguei sem querer pessoal pelo amor de deus o que que é isso tia as vezes acontecem algumas coisas né vamos lá então estamos ao vivo aqui então usuário me deu pra bola tá usuário esse cara aqui vai conter então o nome do usuário certo então vamos lá vamos pegar então listbox 2 o nome do usuário e vamos colocar ele aqui dentro que vai ser um item ok beleza fechamos aqui bom pessoal eu não tenho agora eu não tenho nada aqui no meu banco de dados certo vejo que eu não tenho nada vamos botar um aqui só pra botar aqui o Neri aqui certo eu botei o Neri certo vamos salvar essas alterações agora se nós aqui ó vejo que eu só desativei e ativei de novo olha lá foi lá eu tenho o Neri então segunda depois que eu cadastrei o Neri o usuário o nome do do usuário do celular depois que foi cadastrado aí ele vai aparecer aqui e não pergunta mais se eu não tenho usuário cadastrado toda vez que o cara acessar ou pode ter uma opção ali pra cadastrar o cara poderá estar cadastrando então esse usuário tá ok entendido então vamos fazer o seguinte vamos voltar pra cá limpamos não tenho mais o tal do Neri zone ali da Guide e vamos atualizar aqui não tenho mais o Neri certo beleza então o que que vamos fazer quando esse formulário for executado então quando ele mostrar na tela esse form até vamos já vamos renomear aqui pra FRM principal aqui meu menu principal né fica mais fácil depois a gente pode ter outros formulários aí complica se tu não tiver bem certinho né se tu vai pesquisar aqui fica parecendo os form de abanhas daquara e tu não sabe o que que é então vamos vir aqui no on show dele e aqui nesse evento então show o que que a gente vai fazer vamos botar aqui se o listbox aqui ó temos tá vendo aqui .text se for se isso aqui não tiver nada certo se for igual a vazio o que que vai significar pessoal significa que eu não tenho aí eu vou vir aqui e vou fazer com que ele peça então pra se cadastrar ou seja ele vai fazer com que o cara informe o seu nome informe o seu telefone pra se cadastrar tá certo é isso que nós vamos estar implementando e claro se por acaso esse camarada ele não tiver o o cadastro ele vai pedir pra cadastrar depois se tiver ele simplesmente vai mostrar só que ainda temos várias formas de a gente implementar isso como que a gente vai implementar nós poderíamos usar uma nova uma nova tag podemos criar um novo formulário ou a gente pode usar simplesmente por exemplo o input query a gente poderia simplesmente pegar o input query e jogar esses dados então por exemplo eu poderia ter aqui ó variáveis com nome com com e-mail com algumas informações e ele jogar esses dados então pro servidor então tudo isso a gente pode estar fazendo de várias maneiras tá ok então a próxima videoaula a gente vai fazer uma forma vamos testar vamos jogar pro celular depois a gente vai implementar de outra e assim a gente vai vai fazendo um grande abraço até mais e tchau